Bom dia a todos, vamos lá! Já muitos estão alinhados para a corrida na linha de partida. Primeiro arrancam os que andam mais depressa. Quem veio para a caminhada com os cães está ainda em aquecimento. Está aqui com o seu cão, que é o... Gaspar. E o Gaspar vai fazer aqui uma caminhada de 5 km, certo? Sim, sim. Vamos fazer. Nós viemos esta corrida por uma questão de solidariedade, o amor pelos cães, o convívio, a ajuda, essas coisas todas. E o Gaspar já é uma estrela? É, já participou num desfile de moda na Expo Azul. Na Expo Norte. Desfilou roupa de cão. E a Chanel vai aguentar esta caminhada de 5 km? Eu penso que sim. Ela é uma guerreira. Mas costuma fazer assim caminhadas grandes com ela? Não, só mesmo eu e ela, mas não em caminhadas mesmo oficiais. Portanto, o facto de ser pequenina não quer dizer nada? Nada. E é muito refilona. O nosso objetivo foi também promover uma situação a mover inédita, de fazer a maior corrida caminhada em que a causa solidária revertesse para os animais, para o bem-estar animal. Daí elegemos duas associações que nos mereceram destaque. A corrida e a caminhada encerram o 15º Congresso Hospital Veterinário Montenegro, que começou na sexta-feira. A corrida é de 10 km, a caminhada de 5. É dada a buzina de partida. A caminhada segue logo a seguir. É para ele conviver com outros e para nós convivermos com outros donos, etc. Os 5 km não o assustam? Nada. Como é que chamou o seu cão? É a Raquel. Ela corre, caminha, o que a gente quiser. Aliás, o problema é mantê-la quieta. Até vai ser bom, vai ficar mais calma durante o resto do domingo? Eu espero que sim. Mais de 1.200 participantes encheram esta manhã o Europarque. Parte da verba arrecadada reverta a favor dos Veterinários Sem Fronteiras e a Associação dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira. José Moreira! José Moreira em primeiro lugar! Carlos Costa do Senso Amor do Campo a terminar em segundo lugar!